Bom, no dia a dia, coisas simples como fazer as unhas pode representar um sério risco se os devidos cuidados não forem tomados, Sofia. E com tantas tendências quando o assunto são as unhas, é bem bacana sempre poder variar, mas sem descuidar da saúde, Zezinho. Por isso mesmo, fique atento porque o Geração Saúde de hoje vai te dar algumas dicas, hein? Um procedimento simples como fazer as unhas semanalmente pode representar um grande risco à sua saúde, se não forem, é claro, tomados os devidos cuidados. No Geração Saúde de hoje, nós estamos no Misturinha Chique, que é um lugar que além de estar a par com todas as tendências nas unhas das meninas, também faz questão de manter um atendimento com todos os cuidados de higiene básicos para proteger quem vem até aqui, não é, Bianca? Tudo bem? Tudo bem, Mayara, tudo bem, gente? Então, Bianca, a gente vai falar hoje dos procedimentos de higiene, os cuidados básicos que a gente tem que ter, porque isso é um assunto muito mais importante do que a maioria das pessoas pensam, e doenças graves podem ser transmitidas nesses momentos, não é? Na verdade, a gente acaba subestimando os riscos que a gente corre no salão de beleza. Inclusive, quando você mantém o seu próprio kit, o seu kit representa riscos para a sua saúde e para a saúde da profissional que vai cuidar de você. Certeza, e doenças graves podem ser transmitidas também, não é? Isso mesmo, a gente pode ser contaminado por vírus, por bactérias e por fungos também, né? Por onde a gente começa quando a gente vai falar a respeito desses cuidados, Bianca? O mais importante é a esterilização... Básico, né? Isso, é o básico, é o mínimo. E também a proteção da profissional, né? Aqui, a gente, em primeiro lugar, as profissionais, elas trabalham utilizando luvas, né? A luva cirúrgica. A luva, tanto no momento de atender, quanto no momento de esterilizar, ela é importante, não é, Bianca? Exatamente, porque durante o processo de esterilização, essa profissional também pode ser contaminada se ela atender uma cliente com algum problema de saúde. A máscara também é importante durante o atendimento e durante o processo de esterilização. Bom, iniciando a proteção da profissional com as luvas e as máscaras, que é super importante, a gente passa, então, a higienização do material que necessariamente precisa ser em aço inoxidável, não é, Bianca? É, no caso aqui do Misturinha, como a gente trabalha com a autoclave, ela oxida, ela facilita a oxidação dos materiais, então ele precisa ser um material específico. Então, digamos que esse kit aqui acabou de ser utilizado por uma cliente. Ele, automaticamente, vai para um espaço que a gente tem reservado para esterilização de materiais, e aí ele é lavado com detergente enzimático. Depois da lavagem, ele, então, é inserido nesse envelope, que a gente chama de envelope grau cirúrgico, e aqui do envelope, esse kit, então, segue para a autoclave. Claro. Que a autoclave, inclusive, é um aparelho utilizado na esterilização de materiais cirúrgicos, em consultórios odontológicos, então, é uma esterilização segura. A gente pode confiar, não é, Bianca? A autoclave, ela chega num grau muito alto, né, de aquecimento. Ela trabalha com vapor de água, né, e esse vapor, ele chega... 120 graus, aproximadamente. Isso, e aí, quando a cliente chega aqui para ser atendida, ela é recebida com o material já esterilizado, né, e aí a gente só faz romper esse envelope, e aí, então, é feito o atendimento. Bom, além desses materiais, que não são descartáveis, se são de um material específico, que precisam também ser higienizados de uma forma específica, existem aqueles materiais que são descartáveis, e aí é utilizado um kit para cada cliente, não é? Isso, aí aqui a gente trabalha, por exemplo, tanto o palito de inox, que é esterilizado, quanto o palito de madeira. O palito de madeira, depois de utilizado, a gente quebra e joga fora. E vocês utilizam, antes do processo todo, álcool gel, tanto na cliente, como na profissional que vai atendê-la, né? Isso, e o álcool gel que a gente usa, ele é para evitar que, se por um acaso for tirado um bifinho, né, o que pode... Isso não venha a ocasionar uma contaminação, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, esses são os cuidados. Caso você não faça as suas unhas aqui no Misturinha Chique, que você deve exigir que esses mesmos processos sejam adotados quando você for atendido, aí garantindo, além da sua beleza, o que é mais importante, garantir a sua saúde em primeiro lugar, não é, Bianca? Eu quero agradecer a toda a equipe do Misturinha Chique, que recebeu o Geração Gazeta mais uma vez, e a você por todos esses esclarecimentos. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez o Geração Gazeta, você, Mayara, pela oportunidade, e convidar as clientes para virem conhecer o Misturinha Chique, que com certeza vão ser bem-vindas. Com certeza. Beleza e saúde, essa foi a dica do Geração Saúde de hoje. Você continua curtindo as nossas atrações, e na semana que vem, mais uma super dica para você ficar com a sua saúde em dia. Até lá. O verão, afinal, chegou, e no preview de 2013, o que mais tem sido comentado são as variedades de estampas. Elas estão também tomando conta das ruas e das vitrines aqui do nosso estado. As principais lojas já se atualizaram, e você aí de casa não pode ficar fora dessa. Para te ajudar a organizar toda essa informação de moda, o Moda e Beleza de hoje veio até a Closet, para te mostrar as principais tendências e leituras mais utilizáveis, mesmo para o seu dia a dia. Confere! Música Não dá para falar em estampas de vinho. Verão, sem falar das cores. A paleta, dessa vez, tem utilizado muito turquesa, verdes, neons, que estão super em alta, misturados a estampas super bacanas. Essa, por exemplo, que você está vendo, é uma situação super atual e muito possível. É um escarpão, um shortinho com cor, né? Um turquesa muito bonito, que vai ficar super atual, com a blusinha que a gente colocou aí, uma malharia simples, mas que para o nosso dia a dia faz toda a diferença com esse calorão, para te deixar bonita todos os dias e muito mais confortável também. O Brasil está na moda. As farelas do mundo inteiro mostraram muitos elementos da nossa fauna e da nossa flora e contribuíram para deixar as estamparias cada vez mais diversificadas, mais interessantes. Esse conjunto que vocês estão vendo aí, nós formamos montando as cores, mais uma vez, tropicais, como o amarelo, todas essas palhetas que vão de amarelo ovo até o neon e uma estampa absolutamente brasileiríssima, que são as nossas araras. Mas podem vir também com onças pintadas, tucanos. Veja que essa blusa, além de ter um ombro só, ela também é uma mullet. Ela é atrás, um pouco mais comprida e aí você pode usar de diversas maneiras diferentes, o que a sua imaginação e o seu estilo determinarem. Se tem uma cor que tem tudo a ver com o verão, essa cor é o branco. Aliás, o branco, o off-white, o creme, o beige, todas as variações desse mesmo tom podem ficar muito mais interessantes e ainda por cima ajudar você a compor um look com estampas. Nesse vestido, por exemplo, você tem a sensação de que é uma saia e blusa, né? Mas é um vestido blusado que se fala. Aqui em cima, você mistura também os tecidos. Por exemplo, você tem uma malharia da parte de baixo do vestido, nesse drapeado, e a parte de cima tem esse chifon de seda, que deixa a estampa ainda mais bonita, porque valoriza mais ainda o corte dela e a leveza do tecido contribui também para te deixar muito mais confortável à noite ou de dia também. Nesse look que vocês estão vendo agora, nós conseguimos aliar duas tendências que estão muito em evidência. Esse, por exemplo, é o azul carbono, uma cor que já faz parte da palheta do inverno e foi ficando mais clarinha para absorver o verão. Como vocês estão vendo aí, ele é um pouco da variação do que já foi chamado de azul caneta, azul bique em situações anteriores. E a saia com o paetê printado, ou seja, você faz a estampa no próprio paetê e é uma situação que sempre a mulher brasileira ama, né? E a criana também, que é o brilho, que é o glamour e, dessa vez, as estampas contribuindo ainda mais para deixar essa situação mais bonita. E por falar em tendências que foram se aprimorando com o passar das estações, eu vou falar um pouquinho do Navarro. O Navarro, gente, são aquelas tendências com as penas, sabe? Os penachos, as penas, o couro. E aí o Navarro se transformou nessas estampas super interessantes como essas desse vestido, que mistura duas tonalidades super interessantes. O laranja, que também está muito em alta e, mais uma vez, os tons voltados para o azul carbono ou o azul bique, como você preferir. Também o azul vai se transformando em algumas nuances de lilases também. Pode ficar atenta, porque já prometeram que o lilás, não só nessa estação, mas na próxima, vai ser a cor da estação. Flores, penas, frutas, seja qual for a sua aposta, nesse verão 2013, vá de muita cor e também aposte no poder das estampas. Para fazer o Modo e Beleza de hoje, eu contei com a beleza das meninas da Oreo Models, os acessórios da Santa Lola e um agradecimento especial à Closet, que preparou esse verão variadíssimo, cheio de novidades para vocês. Aliás, vocês continuam com a gente no Geração Gazeta. Um beijo e até a próxima semana. E aí, tá curtindo? Daqui a pouquinho a gente volta, hein? É só um minutinho, a gente volta já. O próximo bloco vem aí com muito mais pra você. Aguarde. O próximo bloco vem aí com muito mais pra você. Legenda Adriana Zanotto